Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à vida de tatá. No vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês os meus shampoos favoritos do momento. Hoje, meu cabelo não tá lá essas coisas, mas achei, assim, uma coisa vida real. Vida real, não vou arrumar, não. Vou deixar do jeito que tá, que no dia disso aqui acontece. Beleza, vou confessar pra vocês que, ultimamente, eu tenho vindo ali numa fase de shampoos bons. Os shampoos são super baratinhos, os que eu tenho usado? Talvez não, mas são shampoos que não agridem o meu cabelo. Meu cabelo é um cabelo crespo, que já foi descolorido, é um cabelo poroso. Eu costumo dizer que shampoo não é tratamento, porém, ele faz parte do tratamento, você me entende? Porque, às vezes, você tá usando uma máscara ótima, mas o shampoo deixou o seu cabelo uma palha, um negócio, não sei o quê. E aí, basicamente, você nunca vai recuperar, porque o seu cabelo estará sempre uma farofa. Esses shampoos que eu tenho usado ultimamente, o que eles têm em comum? Eles não embolam o meu cabelo, não ressecam o meu cabelo. E eu consigo desembaraçá-lo tranquilamente após o uso desses shampoos que serão mencionados aqui, beleza? De repente, você chegou nesse canal agora, através do título. Esse vídeo chamou a atenção. Já se inscreve aqui pra você não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente faz muita resenha de produto capilar. E falamos de beleza no geral. Eu sou a Tata, me segue lá no Instagram também, se você ainda não me segue. Deixa o like nesse vídeo, que é muito, muito, muito importante. E bora lá! Eu tenho uma questão quando o shampoo vem escrito assim, shampoo nutritivo. Shampoo vai nutrir o meu cabelo? Não, eu quero que ele limpe. Porém, eu quero que ele limpe sem causar maiores danos, entendeu? Então, eu não acho que o shampoo vai nutrir, que o shampoo, sabe? Entende? Mas ele não pode atrapalhar todo o trabalho que eu tô tendo, de deixar meu cabelo macio e blibibu, blabó, tá? Então, quando eu disser que é um shampoo hidratante, é um shampoo que não resseca. É um shampoo simpático, legal e que não é ignorante. O primeiro é o shampoo hidratante Morte Súbita da Lola. A linha Morte Súbita, ela tem aquela coisa assim, toda vez que aparece aqui no canal, tem um povo falando, meu Deus, eu odiei. E tem um povo falando, meu Deus, eu amei, sabe? Eu sou do time que ama, eu gosto da linha completa, até o sprayzinho hidratante faz falta pra mim, tá? É um shampoo liberado pra low pool e ele tem extrato de alborandie e aloe vera. Extrato de alborandie, geralmente, dava uma ressecada no meu cabelo, sabe? Mas esse daqui, não. Promete acabar com os cabelos secos, entendeu? É isso aqui que eu tô falando. Ele não vai acabar com o seu cabelo seco sozinho, mas ele vai te auxiliar ali a não deixar o seu cabelo embaraçado e pipipipopopo. Esse exemplo valeu, né? Vamos seguir. O próximo shampoo é esse querido aqui da Inoar, que eu tenho usado bastante, inclusive, nesses últimos dias. É um shampoo liberado pra low pool também. Ele tem óleo de rícino e manteiga de karité. O cheiro dele é como se fosse de uma manteiga de cacau. Se você não gosta, acaba sendo bem enjoativo. Algumas pessoas reclamaram do cheiro dele. Eu particularmente gosto, tá? Não tenho nada contra. Porque depois eu enxago o cabelo e o cheiro se vai. Então, top! Ele é pra cabelos ondulados, cacheados, crespos e afros. Então, é pra cabelos com curvatura. Ele é bem cremoso, mas faz uma espuma legal. Eu gosto de shampoo que faz espuma. Eu não faço no... no... como que é? Eu não faço low pool, mas alguns shampoos que tem aqui não tem sulfato e tá tudo bem. E tem alguns que tem sulfato e tá tudo bem também. Depois veio aí o shampoo Murumuru de Haskell. Que, se eu não me engano, na primeira vez que eu usei, eu não achei tudo isso, não. Falei... Depois eu fui usando e fui gostando mais. Tem escrito aqui, pra cabelos muito secos. E aí, acho que a primeira vez que eu usei, eu falei... Ué, como que ele é pra cabelos muito secos? Ele deixou meu cabelo assim. Mas era a fase que o meu cabelo tava vivendo. Isso é importante ressaltar, tá? Às vezes você não gosta do produto e é aquela fase do seu cabelo. E tá tudo bem, isso acontece. Nem todo cabelo vai ser igual. Nem o seu cabelo vai ser igual, né? Em todo o tempo. Enfim. Agora eu gosto muito, muito. E do condicionador também. Eu uso muito o condicionador desse daqui. O shampoo e o condicionador. Pra mim, o condicionador, tipo assim, tem o efeito de uma máscara. É bem emoliente. Um sucesso. Esse shampoo tem sulfato, tá? Ele não é liberado pra quem faz low pool. Mas ele não tem parabenos, não tem corantes. E ele é um produto vegano também. Esse. Eu adoro esse daqui. Acho que esse daqui é o meu segundo frasco. Tinha lá no banheiro também um grandão que meu pai comprou. Eu adoro. Esse aqui é o Elcev, Cachos Longos dos Sonhos. E eu gosto de todos os produtos dessa linha. O único produto que eu achei assim... Foi aquele grandão. Achei que ele não entendi muito bem. Mas o finalizador, o condicionador, a máscara. Gosto de tudo. Esse shampoo tem sulfato, mas é um shampoo cremoso. Sabe um shampoo cremoso? Faz aquela espuma assim, ó. Você enxágua. Não tem aqueles bolos de embaraço. Não deixa aqueles bolos, aquela... Sabe? Quem tem a tendência de ter o cabelo embaraçado, sabe do que eu tô falando. Fica aquelas placas assim, ó. Sabe? Alguns shampoos com sulfato. Deixa aquela placa assim, difícil de desembaraçar. Esse daqui, pra mim, não. É um dos meus favoritos. E também não deixa o meu cabelo, tipo, cantando. E limpa bem. Que isso é importante também, tá? Limpa bem. Não deixa o meu cabelo assim, tipo... Chega... Sabe? Gosto bastante. E esse daqui é um que eu compraria de novo, né? Porque ele é baratinho também. É mais fácil de recomprar. Você concorda? Pois é. Próximo shampoo karité. Que é da Soul Powered. Ele é liberado pra low pool. E ele é simplesmente muito, muito bom. Muito, muito cremoso. Opa, querida. Calma lá. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Olha como ele é cremoso. Tá vendo? Eu adoro. O cheiro dele é bom. Tem um cheiro do Curly Whirly. É Curly Whirly? Curly Whirly não. Curly Whirly era da... Como que é o nome, gente? Curly On Cream. Meu Deus do céu. Eu sempre falava que o Curly On Cream era meu produto favorito. E eu simplesmente nunca mais usei. Mas esse shampoo aqui, ele é pra todas as curvaturas. E ele é um shampoo bem gentil, tá? Bem de boa, tranquilo. Eu acho que ele não faz tanta espuma assim. Mas faz uma espuma que me agrada. Já falei que gosto de espuma, né? Faz uma espuma que me agrada. Depois eu consigo desembaraçar meu cabelo de boa. Consigo fazer nutrição, reconstrução, qualquer coisa. Meu cabelo tá limpo. Limpo e fácil de manusear. Que isso é importante também. Que às vezes você usa um shampoo que você não consegue nem dividir o cabelo pra aplicar o tratamento. Aí não tem como, né, minha galera? Mas esse shampoo de karité aqui da Soul Power. O maioral. Depois tem esse aqui também. Da Vela. Que também não me impressionou no primeiro uso. Será que me impressionou? Foi esse que não me impressionou? E uns que eu não gosto a primeira vez que eu uso, sabe? Que eu fico... Ah, tá. E o hype? Era sobre o quê? Não entendi. Blá, 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 sabe? Aí depois eu vou usando e eu vou achando mais interessante. Eu acho que esse daqui foi... Foi esse caso. Esse aqui é o Nutri-en-Rich. Vem escrito que é um shampoo de nutrição intensa, basicamente, tá? Ele também tem sulfato. Ele é cheiroso. Ele faz uma espumona. Amo a espumona que ele faz. Só que depois você enxágua e tá tudo bem. É como se você fosse perder o cabelo num pente. Se é que você me entende de tão embaraçado que ele vai ficar, né? E assim... Eu acho que ele rende. Não sei explicar. Acho que ele rende bastante. Porque é um pouquinho que você põe na mão, assim... O cabelo estando bem molhado, ele faz aquele espumeiro. Amo. Esse aqui é com Goji Berry, tá? E aí, mesmo ele prometendo ser um shampoo nutritivo, ele tá mais ali na casa da hidratação. A linha toda tá mais ali na casa da hidratação. Que são produtos que deixam o cabelo mais leve, tá? Agora temos esse aqui também de Kerastase, que eu usei e falei... Não, não entendi. Tipo assim, não foi uau, né? Da primeira vez que eu usei, agora uso tranquilamente, tá bom? Todos esses shampoos que eu mencionei aqui são bons, independente de você fazer pré-pull ou não, tá? Eu gosto muito de fazer pré-pull, mas nas últimas semanas não tenho feito. Então são shampoos que eu uso tranquilamente. Esse daqui eu tô usando bastante. Esse daqui também. Então assim, tranquilamente, sem pré-pull, sem precisar desembarassar o cabelo antes. E esse daqui também, da Kerastase. Ele é o Curl Manifesto. Ele tem um cheiro de mel. É um mel, só que talvez com uma coisa mais floral, assim. E é um cheiro muito marcante, tá? Então se você não gosta de cheiros muito fortes, a linha toda talvez não seja pra você. Mas eu particularmente amo essa linha. Eu uso óleo às vezes só pra deixar o cheiro no meu cabelo, sabe? Quando eu tô me sentindo... Ah, é um negócio mais doce, mas não joga lá. Daí eu uso, enfim. Estamos falando do shampoo. Ele vem escrito aqui que é um shampoo gentil, hidratante, cremoso. E ele é bem cremoso também. Vamos ver se ele tem sulfato, que eu não lembro. Conversei com a moça da L'Oreal e ela me falou que eles estão lançando alguns produtos sem sulfato e tal. Eu não sei se foi depois dessa linha que ela falou que eles estavam lançando produtos sem sulfato. Enfim, não é barato, tá? Tem 250ml, mas é um shampoo que vai render. Principalmente se você intercalar, né? Mas eu usaria tranquilamente todos os dias pelo efeito. Talvez não usaria todos os dias pelo preço. Óbvio. Eu sou afiliada da Beleza Não Web, da Amo Beleza. Então, às vezes, eu recebo esses produtos mais caros, sabe? E shampoo um pouco mais caro é uma coisa que eu percebi que faz diferença na rotina capilar. Sim. Se eu precisar usar um baratinho, tipo, eu amava o Novex de cacau e amêndoas. Eu vou usar? Obviamente. Mas hoje em dia, eu consigo sentir essa diferença, infelizmente. Jamais vou condenar um shampoo mais barato, porque cada cabelo tem ali a sua história. Com base no histórico do meu cabelo, esses shampoos um pouco mais... São cremosos, independente de ter sulfato ou não. Eu consigo perceber a diferença depois no conjunto das coisas, entendeu? O shampoo tendo um pouco mais de tecnologia já ajuda em todo o processo, se é que você me entende. É por isso que não tem nenhum shampoo tão baratinho aqui, tipo um Novex e tal. Porque tem muito tempo que eu não tenho usado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu tava devendo esse vídeo aqui. Nem sei qual foi a última vez que eu fiz um vídeo desse. E eu sei que vocês gostam. Além de ser um vídeo informativo e tal, né? Pra quem tem o cabelo mais seco e tal. E quer um shampoo mais tranquilo, mais suave, não sei o que. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você conhece alguém que tem o cabelo seco, tá procurando um shampoo que não deixa mais seco ainda. Você encaminha esse vídeo, por favor. Fala pra me seguir. Também você já explica que meu cabelo geralmente é mais bonito. Mas hoje foi um daqueles dias, se é que você me entende. Muito obrigada por ter assistido. Eu quero saber qual que é o seu shampoo favorito. Comenta aqui. Meu shampoo favorito é esse. E se tem algum desses aqui que você usou e tipo... Comenta que eu também quero saber. E pra ajudar aqui essa grande comunidade dos queridos. Muito obrigada por ter assistido. Digo mais uma vez, você é icônico. Deus abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!